Francisco Alves quem não conhece o Chico deste de todos os tempos quem não identifica a sua voz que espalhou pelo Brasil em fora a própria música brasileira quem não ouviu suas serenatas quem não ouviu seus discos e não repetiu suas melodias quem? todos os de uma geração passada mas e os de hoje? que vem os de hoje se não um Francisco Alves ainda mais cantor ainda mais artista ainda mais aplaudido a alma e o corpo do samba e representa a glória maior para a música popular brasileira ao soar o carrilhão dando as doze padaladas ao se encontrarem os conteios na metade do dia também os ouvintes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro no programa Luiz Vassalo se encontram com Francisco Alves o Rei da Voz e na carícia de um beijo que ficou no destanho boa noite meu grande amor amor amigas ouvintes bom dia e aqui estou para apresentar o meu programa dominical como sempre patrocinado pela Casa Garçom Uruguaiana 107109 e Ouvidor 137 não esqueça amigas ouvintes Casa Garçom o 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